Um ciclone extra-tropical sobre a região. A meteorologista Desiré Brant está aqui com a gente para explicar para a gente como é que isso se formou, esse fenômeno se formou, qual é a potência dele. Queria que você esclarecesse para a gente o que está acontecendo por lá e o que vai vir a acontecer aparentemente ainda hoje, né Desiré? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia também a todos que nos acompanham. Tivemos a formação de um ciclone extra-tropical na altura da costa do sul do Brasil. Além disso, a gente tem observado a água do Atlântico próximo à costa, entre o sul e o sudeste, com a temperatura acima da média. E isso acaba sendo um excelente combustível para este ciclone extra-tropical. Ciclones são muito comuns. Toda semana a gente tem alguns ciclones se formando. A diferença é com qual intensidade e a posição deste sistema. E desta vez o sistema se formou muito próximo à costa. Ele começou a se formar para se ter uma ideia, entre Paraná e São Paulo, e foi migrando para as áreas mais ao sul do Brasil e provocando toda essa chuvarada. Oficialmente, tivemos aí volumes acima de 200 milímetros em menos de 24 horas, no nordeste do Rio Grande do Sul, em alguns pontos. A ventania também foi bastante intensa. Algumas rajadas de 100 km por hora foram registradas, como por exemplo, no município de Campo Bom. E hoje, ao longo do dia, ainda tem previsão de chuva. Mesmo que seja uma chuva mais fraca, ela vai manter os transtornos ao longo de toda a sexta-feira. Só para se ter uma ideia, no acumulado previsto, segundo o modelo europeu, ainda há uma expectativa de algo em torno de 100 milímetros para o decorrer das próximas 12 a 24 horas, entre a costa do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre, região de Caxias do Sul. Toda aquela região ainda segue em alerta, porque ainda tem previsão de uma chuva bastante expressiva. Ao longo do fim de semana, o ciclone se afasta para alto mar, e aí na retaguarda entra uma área de alta pressão que vai inibir já a formação de nuvens de chuva. Mas hoje, a sexta-feira, ainda promete ser bastante complicada entre o leste do Rio Grande do Sul e áreas do leste de Santa Catarina também, Colombo. Desirê, a gente estava mostrando agora um pouquinho, o IMET nos ofereceu uma lista, fez uma lista dos municípios onde mais choveu, e tem cidades no interior do Rio Grande do Sul onde choveu 255 milímetros. Isso é... Como é que a gente quantifica isso, Desirê, para ter a noção do quanto isso significa? Olha, isso significa praticamente mais do que o dobro, e tudo isso, né, em menos de 24 horas. O problema não é nem a quantidade de chuva, se fosse tudo isso de chuva distribuído ao longo do mês, nem traria tantos transtornos. O problema é que foi muita água em um curto período de tempo, em poucas horas, e isso é que acabou potencializando os transtornos no Rio Grande do Sul, infelizmente. E ele vai embora depois? Hoje ele se dissipa e some? Há risco disso subir e avançar para São Paulo? Tem nexo, por exemplo, desse ciclone com a previsão de ressaca no litoral do Rio, litoral de São Paulo, ou não, Desirê? É, não deve se desfazer, mas ele deve se afastar. Então, assim, o risco de chuva forte deve diminuir, principalmente no final do dia de hoje, a partir de amanhã. Só que os ventos associados a este ciclone, embora sejam mais fracos, não tragam mais, essas instabilidades já não sejam tão intensas, ele deve manter o mar agitado ao longo de toda a costa do sul e do sudeste, e é por isso que a gente ainda tem esse alerta de ressaca. Tem a ver com o El Ninho ou nada a ver, Desirê? Não, não tem a ver. Esse é um sistema que a gente chama de sinótico, na meteorologia, que é algo com uma escala menor. O El Ninho acabou de se formar, é claro que a gente vai sentir os efeitos do fenômeno já no decorrer dos próximos meses, mas por agora ainda não é culpa do El Ninho, o Colombo. Então, só para a gente encerrar, resumindo, hoje ainda tem chuva forte nas mesmas localidades onde já está chovendo, é isso? Mais ou menos nas mesmas localidades? Isso, praticamente nas mesmas localidades, aquela região toda, entre costa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região de Caxias, toda aquela área está dentro ali de um potencial forte para chuva ao longo do dia. Desirê Rebrante, meteorologista com a gente aqui no Novo Dia da CNN Brasil, tratando desse ciclone extra-tropical que já provocou muito estrago e vai continuar levando muita chuva e muito vento, basicamente para as mesmas localidades já visitadas pelo ciclone. Obrigado, viu, Desirê? Bom fim de semana para você.